Então é isso, vamos capturar o nosso e-mail do celular. Então como já falei antes para vocês, nós temos já um códigozinho pronto aqui, certo? Que nós vamos aproveitar aqui, não vou ficar digitando isso aqui, vamos aproveitar aqui ao máximo, tá ok? Então é o seguinte, nós temos esses uses aqui para Android, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai copiar esse cara aqui, esse uses aqui para Android aqui. Se tu der um ctrl-c aqui, veja que nós voltando aqui na parte da programação, nós temos aqui um uses aqui, onde é que está aqui? Ah, não tenho aqui uses? Ah, não tenho aqui mais, tá ok, tudo bem. Então aqui debaixo do implementation a gente pode criar um uses aqui, certo? Um uses aqui e colocar esse código aqui. Só que esse cara aqui é um código específico para Android, certo? Ele é especificamente então para Android, deixa eu já salvar esse cara aqui, porque quando tu salva, então ele já... Só que o que acontece aqui é o seguinte, veja que aqui eu tenho aqui Android, JN, não sei o que lá. Então veja que como é que eu faço para fazer esse cara aqui funcionar. Então eu só vou mandar executar esse cara aqui se eu estiver no Android, certo? Veja que esse cara aqui, eu estou nesse momento aqui no iOS, certo? Vamos dar dois cliques aqui no Android aqui, certo? Veja que no Android já não deu erro. Agora, se eu voltar para iOS, certo? Ó, já dá erro. Então vamos voltar para Android, por quê? Porque esse cara aqui é só para Android. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar então aqui, vai colocar lá aquilo que eu já ensinei aqui em outras videoaulas para vocês, que é para mostrar como fazer para que ele funcione aqui apenas no Android. Então, a gente vai abrir e fechar aqui as chaves aqui e vamos colocar aqui... Aqui a gente vai colocar primeiro a nossa moeda aqui, if, def. Então aqui a gente vai botar aqui Android. Então, se for Android, certo? Aí a gente vai usar esse cara aqui, beleza? Como acabou já, eu já posso estar finalizando isso aqui. Então, finalizamos, certo? Com o and if, ok? Beleza. Por quê? Porque esse cara aqui é só para Android, certo? E se for para iOS, certo? Então, a gente vai colocar... Botamos um ctrl-c aqui, ctrl-v, ctrl-c de novo, ctrl-v, certo? E aí, agora o que a gente vai fazer? Vamos copiar esse cara aqui quando for só para iOS, certo? Que são as bibliotecas aqui para pegar, então, essas informações. Cada um tem a sua biblioteca. Aí é diferente, ok? Então, veja que se eu botar fora aqui, ó... Por exemplo, vou botar aqui um users aqui, certo? Botei, certo? Beleza. Vejo que deu erro, né? Por quê? Porque nós estamos aqui no iOS. Se eu estiver aqui no Android, vejo que já não tem erro nenhum, tá certo? Beleza? Então, agora se eu botar esse cara aqui dentro, ctrl-x aqui dentro, eu já não vou ter... Posso estar tanto em um quanto em outro, que ele vai funcionar aqui perfeitamente. Tá ok? Pode ficar tranquilo que ele vai funcionar. Ah, aqui ele deu erro por quê? Porque aqui está iOS. Aí é Android e é iOS. Agora sim, ó. Beleza pura. Então, são coisinhas muito simples, mas muito bacanas. Então, são bibliotecas específicas aí para cada um deles. Agora, o que nós temos aqui? Variáveis. Variáveis Android e variáveis iOS. Tá ok? Então, o que é isso aqui? Isso aqui já é a minha implementação propriamente dita. Então, quando eu mandar capturar aqui, aqui as minhas variáveis, então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a mesma coisa, o que é primeiro é as variáveis do Android. Então, a gente vai pegar esse cara aqui, ctrl-c e vamos voltar aqui dentro, certo? Então, ctrl-v e vou já pegar esse endif aqui. Ctrl-c, ctrl-v, certo? E já vou botar outro aqui para ctrl-v porque eu já vou botar o iOS também. Então, aqui nós vamos ter as duas, tanto para Android quanto para iOS, tá ok? Então, vamos... as variáveis, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar essas variáveis aqui para Android. Então, ctrl-c, certo? E o nosso ctrl-v aqui dentro. Onde é que está aqui? Colocamos isso aqui, aqui. Ctrl-v. Bom, eu vou criar... Nós temos que criar, botar o var aqui de variável, né? Agora já não deu mais erro, beleza? Na verdade, é tudo programaçãozinha, né? E aqui as variáveis para iOS. Veja que o iOS é menor, tá? Dá um ctrl-v aqui. Então, aqui nós temos aqui um objeto, uma string e o telephone manager, que é o gerenciador do Android e o e-device, que é o do iOS. Então, são bibliotecas diferentes, pessoal. Ok? São bibliotecas diferentes aqui. Bueno, vamos continuar aqui. Agora, programação no Android. Então, nós temos que implementar toda essa programação aqui no Android. Então, aqui nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Pegamos esse cara aqui, ctrl-c, ctrl-v, certo? Pegamos esse cara aqui também, porque a gente vai ter os dois, ctrl-v e esse end-if aqui para cada um deles. Para esse primeiro e para o iOS. Tá ok? Beleza? Então, é o seguinte. Vamos botar esse cara aqui. Tudo isso aqui é a programação para o Android. Ctrl-c, ctrl-v. Dá um ctrl-d para dar uma alinhadinha aqui. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Eu não sei se faltou alguma coisa aqui ou não. Acho que não. Acho que é só isso. E aqui é a programação para o iOS, ctrl-c. Aqui dentro, ctrl-v. E por fim, nós temos que retornar, então. Veja que por fim aqui, nós temos que retornar esse e-mail. Então, esse e-mail, aqui é onde é que ele vai retornar? Ele vai retornar no meu label. Nós temos um label aqui, né? Que é o meu label 1. Deixa eu ver aqui como é que é o nome desse label aqui. Label 3. Ok. É meu label 3. Ponto. Ponto text. Opa. Label 3. Ponto text. Vai receber, então, o e-mail. Que é a variável ali. Ok? Vamos ver aqui. Acho que é só isso. Vamos testar esse cara aqui, então. Vamos testar lá no Android primeiro. Vamos testar esse aqui aqui no meu Android. Aqui, primeiramente. Vamos lá, então. Rodando aqui. Beleza, já foi aqui. Vamos, então, já direto lá pra ele. Tá aqui, já. Vamos capturar aqui o e-mail do celular. Capturar o e-mail. Beleza. Então, esse cara aqui, pessoal, é o código único desse celular Android, que é esse que a gente está usando aqui agora. Tá ok? Vamos fazer, então, agora o teste lá no iOS. Vamos executar aqui. Tá? E vamos rodar ele, então, lá no meu iPhone. Ok? Beleza, vejo que já terminou aqui. Sucesso. Coisa boa, né? Quando a coisa funciona. É, eu descanso. Ah, já executou aqui, olha. Olha só. Então, está pedindo, então, permissões. Aqui, ok. Vamos dar ok pra permissões. Vamos mandar capturar aqui o e-mail. E aqui, então, capturou o e-mail aqui do iPhone. Tá certo? Então, pessoal, significa o quê? Dessa forma, nós temos os dois funcionando aqui perfeitamente. Tá certo? Tanto no Android quanto no iPhone. Ele está conseguindo capturar aqui perfeitamente o e-mail. Tá ok? Opa! Só jogar ele um pouquinho pra cá aqui. E aqui, então, nós vamos... Opa! Enfim, vocês já viram que está funcionando, né? Então, beleza. Show de bola. Próximo vídeo aula, então, a gente vai dar continuidade a isso aqui. Vamos integrar a questão aqui dos meus e-mails aqui. Do meu código único com, então, os meus iBeacons. Tá ok? Um abraço, até mais e tchau.